O problema desta empresária começou há três meses com a implantação da ciclofaixa na avenida Marechal Castelo Branco. O local que servia como estacionamento agora é exclusivo das bicicletas. Como consequência, o restaurante teria perdido 50% da clientela. Nós já tivemos que demitir funcionários, está chegando o pagamento de 10º no terceiro. Até agora a gente não sabe como é que vai se virar, porque com essa queda de faturamento, com essa queda de movimento, tudo fica muito difícil, tudo fica bem mais difícil de se resolver. E os clientes dizem que o problema é a falta de estacionamento. Todo dia a reclamação é geral. Estão reclamando, não tem onde estacionar. O cliente não tem onde estacionar, ele não vem. Este outro restaurante, que funciona há 36 anos, está na mesma situação. Na área onde funciona o shopping natureza, a superintendência de trânsito autorizou o estacionamento de veículos na avenida. Mas para os restaurantes, não houve flexibilização. A empresária reivindica a permissão para estacionar, num trecho e horário específicos. Não é justo que a ciclovia que chegou agora prejudique a gente que já está aqui há tanto tempo. Essa ciclofaixa, ela é utilizada até as 20 horas. A partir das 20 horas, não se tem movimentação de nada aqui. Então a gente queria uma liberação de 300 metros na nossa porta, na porta dos estabelecimentos que estão aqui na Marechal Castelo Branco, e que fosse delimitada a partir das 20 horas, às 20 horas, às 3 horas da manhã. Que seria uma coisa que facilitaria para a gente e não estava prejudicando ninguém do ciclismo. Obrigado. Obrigado.